10 regras para você lucrar na Bolsa de Valores, no seu dia a dia, no seu negócio, no seu empreendimento. Regras que eu anotei, que eu aplico na minha vida e me fazem ter uma vida boa, uma vida melhor, com ganhos, tanto os ganhos financeiros, quanto os ganhos de saúde, de espírito e de paz. É o tema do vídeo. Então, se você não me conhece, é um prazer, eu sou o Peter Sussiqueira, educador financeiro, estou na Bolsa de Valores há 4 anos, tenho o curso Como Investir, o link está aí embaixo, e ensino as pessoas a ganharem dinheiro, principalmente aí na Bolsa de Valores com ações pagadoras de quê? De dividendos. Joia, estou aqui na sala da minha casa gravando para vocês, e é um prazer poder contribuir, te ajudar a ter uma vida melhor. Vamos lá? Regra número 1. Se você ficar até o final, eu vou te dar dois bônus aqui. O tema do vídeo são 10 regras, 10 segredos, mas tem dois bônus que eu vou reservar para o final. Joia? Já dá o like aí, dá o like que o YouTube está reconhecendo como conteúdo relevante, vídeos com bastante like, e é um termômetro para mim. Estude, 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 estude. Quando a gente fala de estudo, a gente lembra de livros, aquela coisa de escola, aquela coisa chata. Mas não é, gente. Se você estuda algo que você gosta, não é chato e nem precisa de livros. Uma forma de eu estudar ultimamente é com áudios, livros, com vídeos. Por exemplo, eu comprei uma caixinha de som para ligar no meu computador, no meu notebook, e não sabia ligar o Bluetooth que eu fiz. Fui lá na internet, no YouTube, coloquei lá como instalar caixinha Bluetooth, apareceu um vídeo lá, eu assisti e aprendi. Então, hoje o estudo está mudado. Nós temos conteúdos de qualidade, conteúdos gratuitos, e você aí, tendo um celular e acesso à internet, você vai estudar. Então, não queira entrar na Bolsa de Valores, não queira investir sem antes estudar. E não precisa estudar muito, não. Estuda um pouquinho e depois você vai lá e faz seu aporte, por quê? Com os seus erros você vai aprender, porque erra. Ah, eu já perdi dinheiro no começo, eu errei, eu perdi dinheiro, mas depois a gente começa a aprender, a gente vê as nossas falhas, e a gente vai melhorando e tudo se resolve. Então, estudar sempre, constantemente, principalmente se você quer aprender com os erros dos outros, porque às vezes o meu erro compartilhado faz com que você não cometa o mesmo erro. E falando de erros, o melhor é você aprender com os erros dos outros. Por exemplo, aqui, três erros que eu cometi quando eu comecei a investir. Foi não suportar ali ver o dinheiro abaixando. No começo eu comprei ações e depois na outra semana. É um karma, gente, é um karma. Você compra as ações, na outra semana elas caem. Você vai lá ver o dinheiro abaixando, você faz o que você vende. É um erro. Primeiro, pensar também em curto prazo, é outro erro que eu cometi. Agora eu foco em 5, 10, 15, 20 anos, 30 anos. Então, o segundo erro é o curto prazo. Não dá, não dá, você tem que focar no longo prazo. E o terceiro erro é não diversificar. Você precisa diversificar, ter a reserva de emergência, porque vai acontecer emergência. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas daqui uma semana, daqui um mês, em algum momento vai ter a emergência. Então, fique esperto pra você ter o dinheiro investido para as emergências. Número 3, sonhe grande. Sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Tá? Então, se você quiser comprar um carrinho, você fala, ah, eu quero um carrinho, você vai ter um carrinho. Se você falar, eu quero um carrão, você vai ter um carrão. Então, sonhe grande, porque dá o mesmo trabalho de sonhar. Pequeno, sonhar grande é o mesmo trabalho. Então, sonhe grande. Se planeja, tenha metas. Número 4, não acredite em o que? Almoço grátis. O que é esse almoço grátis? O almoço grátis é aquelas receitas milagrosas de que você vai ter uma rentabilidade de 1% ao dia. Não existe. Não existe rentabilidade em lugar nenhum do mundo. Imagine 1% ao dia, você dá lá o seu dinheiro e alguém vai trabalhar, vai dizer que vai fazer day trade, single trade, investir em criptomoedas e vai te dar 1% ao dia. Isso é furada, isso é pirâmide, eu não conheço ninguém. Nem o Warren Buffett, nem o Luiz Barsi, nem os melhores investidores conseguem essa constância de rendimento de 1% ao dia, 0,5%, seja lá o que for. Os bons rendimentos, às vezes, é 6% ao ano, 10% ao ano, ao ano, ao ano, ao ano. Então, não acredite aí nessas pirâmides, não perca dinheiro porque o pessoal, às vezes, começa a investir e vai direto para as pirâmides financeiras, querendo ganhar rápido, não ganha. Mais um aqui, número 5. Gaste menos do que você ganha. Gente, se você gastar tudo o que você ganha, você fica no 0 a 0. Se você gastar mais do que você ganha, você vira endividado. Então, tenha lá o seu padrão de vida condizente com o seu salário. Se você tem um salário de R$3.000,00, viva um pouquinho abaixo, tenha uma vida aí de R$2.800,00, de R$2.700,00 e invista ali o que sobrar. Então, tenha esse controle de receitas e gastos, é importantíssimo. Número 6. Não tenha dívidas ruins. Existem dívidas boas e existem dívidas ruins. O que são dívidas ruins? É quando você pega o seu dinheiro e faz lá um financiamento de um carro. É dívida ruim, porque carro é passivo. Tira dinheiro do seu bolso. Você pega o empréstimo para comprar roupas. Também é dívida ruim. Você pega o empréstimo para ir viajar. É lógico que é legal, você vai se divertir, é uma experiência legal, mas é dívida ruim também. Legal você se planejar, guardar dinheiro, depois você viaja, compra um carro à vista. Então, tenha dívidas boas, não dívidas ruins. Então, aqui o sétimo é as dívidas boas. O que é uma dívida boa? O pai rico e o pai pobre, o Robert Kiyosaki, ele fala que ele ganha dinheiro com dívidas, mas o que ele faz? Ele pega empréstimos de bancos e compra imóveis, aluga aqueles imóveis com o dinheiro do aluguel, ele paga o banco, ele faz essa jogada. Então, se você conseguir fazer essas dívidas boas, é legal, porque você está comprando um ativo, que gera receita e é dinheiro recorrente entrando na sua vida. Vai chegar uma hora que você paga lá o financiamento e tem o imóvel locado com dinheiro entrando na sua vida. Falando aqui agora, a oito é tenha sempre dinheiro em caixa, porque vai aparecer oportunidade. Dinheiro em caixa, você pode deixar em CDB, tesouro direto, renda fixa, às vezes até mesmo poupança ou conta corrente, porque surge uma oportunidade, surge uma emergência, você vai ter o dinheiro para suprir as suas necessidades. Nove, foco no longo prazo. Gente, se planeja para daqui a cinco anos, aonde você vai querer estar daqui a cinco anos? Onde você vai querer estar daqui a 20 anos, daqui a 30 anos? Foque e planeje. Focando no longo prazo, você vai chegar mais alto, você vai chegar aonde você quer, lá no seu sonho, no seu objetivo. Tá certo? E dez, tenha renda passiva. Dividendos é renda passiva. Dinheiro de aluguel é renda passiva. Dinheiro de proventos de fundo imobiliário é renda passiva. E essa renda passiva você consegue através dos ativos, que é o dez aqui. Tenha renda passiva com a compra dos ativos. Chegamos nos dez, vamos para o bônus. Mas antes, deixa aí o seu like, deixa o seu joinha. Bônus agora, onze. Compre ativos. Peterson, dá exemplo aí de ativos. Fundos imobiliários, ações, casas para locação. Airbnb, hoje em dia dá para você comprar uma casa, coloca no Airbnb e vai gerar receita para você. E a última aqui, doze. E não conte os seus sonhos para as pessoas que não vão te ajudar. Se você fica falando os seus sonhos, para quem não vai te ajudar, não vai resolver nada. Então, se você quer contar o teu sonho, conte para alguém que tenha condições de te ajudar a conquistá-los. Se não, fique para você mesmo os seus sonhos, mas trabalhe com afinco, trabalhe duro para atingir os seus sonhos. Tá bom? Se você fica contando os seus sonhos para todo mundo aí, vai ter olho gordo, vai ter gente que vai te desacreditar, vai te colocar para baixo, vai dizer que você não vai conseguir. você vai ver aí que você vai ficar bem desanimado, né? Porque é difícil alguém chegar e você falar, puxa vida, que sonho legal, você vai conseguir e eu vou te ajudar. É difícil alguém te ajudar, tá? Então, dica bônus aí. Se gostou desse vídeo, compartilhe aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. E eu te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho